Você mexeu com a minha vida Foi muito além dos meus sentidos Me despertou pra essa coisa bonita Já meio esquecida de amores antigos Estou falando desse amor apaixonado E até me esqueço as cicatrizes do passado Agora não tenho mais jeito Essa paixão no meu peito Por que é que você não ficou como um breve momento Por que foi que você foi mexer com o meu sentimento Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado Uma dose a mais E a gente faz tudo errado Se você chega perto de mim Tudo é felicidade Se você se afasta de mim Só eu sei da saudade De repente você é pra mim A paixão sem medida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Você chegou na minha vida Entrou de vez pelos meus sonhos Me conquistou com seu carinho Seus abraços e seus beijos Me enlouqueceu de desejos Estou falando desse amor apaixonado E até me esqueço as cicatrizes do passado Agora não tem mais jeito Essa paixão no meu peito Por que é que você não ficou como um breve momento Por que foi que você foi mexer com o meu sentimento Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado Uma dose a mais E a gente faz tudo errado Se você chega perto de mim Tudo é felicidade Se você se afasta de mim Só eu sei da saudade De repente você é pra mim A paixão sem medida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Por que é que você não ficou como um breve momento Por que foi que você foi mexer com o meu sentimento Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado E a pessoa que você foi mexer com o meu sentimento E a pessoa que eu sou mexer com o seu sentimento